A cidade de Boituva tem o primeiro paciente curado por coronavírus. Vamos saber mais detalhes sobre esta boa notícia? A jornalista Jaqueline França está ao vivo com a gente, em home office, de casa, com os detalhes. Ô, Jaque, que boa notícia, hein, Jaque? Boa noite. Uma ótima notícia, Barazal. É muito bom a gente poder dar boas notícias nesse momento tão difícil. Boa noite pra você e pra todo mundo aí que tá acompanhando o Noticidade. Esse paciente aí de 66 anos, ele já cumpriu o período de quarentena, tá totalmente curado, de acordo com a Prefeitura. E a Prefeitura disse que foi um caso importado. Essa pessoa contraiu a doença fora da cidade e foi pra lá. Ainda existe mais uma pessoa que tá em quarentena lá na cidade, que é um paciente de 41 anos, que veio pra Sorocaba, chegou a ser internado, e agora tá cumprindo o período de isolamento em casa, lá em Boituva, mas, de acordo com a Prefeitura, passa bem. A cidade já tem cinco casos confirmados da doença e duas mortes suspeitas. Essas duas mortes, eles estão aguardando resultado de exame pra saber se realmente foi ou não o coronavírus. São dois pacientes aí. Foi uma pessoa de 95 anos, que morreu, e também tem uma outra pessoa com 59 anos. Vamos falar agora sobre números, né? O Yuri já passou os números do Brasil, que a gente ultrapassou a marca de mil mortes por coronavírus aqui no país, e já são quase 20 mil casos confirmados. No estado de São Paulo, são quase 7.500 casos confirmados e 496 mortes. Ou seja, praticamente, oh, perdão, olha só, são 540 mortes aqui no estado de São Paulo. E mais de 8 mil casos. Metade das mortes aqui no estado de São Paulo. Que pena, mas obrigado pelas suas informações, viu? Mas tem muita gente que vai se curar, com certeza. Vamos aguardar.